Em CD e cassete Globo Polidor Anjo Mau Oferecimento Leite Fermentado Yakult Seja vivo, Yakult de verdade, soda Yakult Sádica Perseguição, filme inédito, hoje em Tela Quente O futuro já começou Todo mundo nesse mundo sonha ter um par Alguém que a gente gosta para conversar Por isso, minha gente, que a Parmalat Tem mamíferos de pelúcia pra você brincar Agora todo mundo vai poder brincar Com mamíferos de pelúcia Parmalat Pois esta vida não está solta E eu pergunto com que roupa Com que roupa Eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa Eu vou Pro samba que você me convidou Ering Family Store A loja básica do Brasil Gente, na Marabraz Você compra agora e não precisa pagar nada Aí passa o Natal, o ano novo, férias numa boa E você só começa a pagar no dia 10 de fevereiro Comoda Madri À vista 69 reais Ou em 6 de 13 Guarda-roupa Barcelona À vista 329 Ou em 6 de 59 reais Isso é que é um presentão de Natal Feliz Natal Chegou o Quartes O mais novo refrigerante do Brasil O Guaraná Com Guaraná da Amazônia Experimente o Quartes Beba dos ares Vaporetto Limpa bem Não limpa? Vaporetto Limpa sofá Limpa tapete Limpa carpete Limpa vidro Limpa azulejo Vaporetto Limpa tudo Vaporetto Tá com um precinho assim 399 reais Promoção mais barata que essa Só em Hong Kong Ah, compre o seu Antes que evapore A Mastercard e o Unibanco criaram um cartão inédito O novo Mastercard Authentic Com ele você tem o máximo de reconhecimento E o máximo de aceitação Porque ele é visivelmente mais bem-vindo Em 14 milhões de estabelecimentos no mundo inteiro E de longe, de longe Muito mais reconhecido do que qualquer cartão que você tenha Novo Mastercard Authentic Visivelmente mais aceito Mastercard Authentic é um lançamento Unibanco Você não precisa ser cliente para pedir o seu O Natal só faz sentido quando se tem uma família grande para comemorar E o mais importante é estarem todos dentro do mesmo espírito E não necessariamente dentro da mesma casa Natal em família Esse é o Natal que a Renner deseja para você Depois de 4 anos de funcionamento e de muitas rebeliões Mais um dos 4 prédios do Cadeião de Pinheiros pode ser desativado Trabalhadores e empresários voltam à mesa de negociação Em discussão, dois pratos indigestos Veja daqui a pouco no SPT Eu queria dar uma palavrinha com você um instantinho Por amor, hoje, 8h30 da noite Um herói da Segunda Guerra Mundial Mostra porque mereceu tantas medalhas 50 anos atrás Dois ladrões fizeram seu Alberto de refém, hoje cedo em casa Ainda de pijama, ele esperou a hora certa e desarmou um dos ladrões Os bandidos estão presos Pesquisa sobre drogas com jovens de todo o Brasil revela Aumenta o consumo de álcool e cigarro O responsável, muitas vezes, é o ambiente familiar No Jornal Nacional Até lá Eclipses da Cota O fenômeno onde você ofusca o sol Você sente no ar que o Natal está chegando no Boticário Comprando agora, você paga só dia 6 de fevereiro sem juros Antecipe seu Natal no Boticário Uma escolha feliz O Miranda sabe que para ter um emprego bom, ele precisa se especializar Talvez ele não saiba Mas o governo investiu mais de 460 milhões de reais em qualificação profissional Talvez ele não saiba Mas isso beneficiou mais de 12,5 milhões de brasileiros como ele Mas de uma coisa ele sabe Com esse treinamento, ele pode ter um emprego melhor E enfrentar essa tal de globalização Qualificação do trabalhador Isso é emprego Gilete apresenta O incrível Sensor Excel for Women Como se eis que faltava a sua depilação Sinta o novo design O cabo de borracha anti-deslizante Sinta como suas tiras flexíveis protegem a pele Como cada lâmina desliza suavemente E se adapta a todos os seus contornos Novo Gilete Sensor Excel for Women Sinta a diferença No Natal da Besni, o barato sai carro Aqui você encontra as melhores marcas pelos menores preços Gasta pouco e enche o porta-malas E a cada 30 reais em compras, você ganha cupom Para concorrer a um Fiesta Zero Kilômetro Toda semana até 31 de dezembro Corre para a Besni Aqui você faz a festa no Natal E começa o ano com o pé direito No acelerador Promoção ou barato sai carro Besni Você entra na moda e sai de carro novo O novo CD de Emílio Santiago está cheio de sucessos Emílio Santiago, o melhor presente Um super lançamento, som livre, imperdível Panasonic em 10 vezes na Pernambucanas Isso não é coisa de Papai Noel Isso é coisa de mãe, de Mamãe Noel A World Tênis está recebendo a coleção 98 das principais marcas É a maior variedade de modelos importados do Brasil E está limpando seu estoque com descontos de 20 até 50% É isso mesmo, descontos de 20 até 50% E aproveitar a última promoção do ano Shoppings, Jardim Sul, Penha, Raposo, West Plaza, SP Market, Plaza Sul, Iguatemi, Paulista e filiais Lojas abertas neste domingo Fim de ano na Globo Tom Hanks, um super sucesso do cinema que conquistou o mundo Forrest Gump, o contador de histórias Um filme vencedor de seis Oscars Dia 29 em Tema Quente Especial Quem tem Globo, tem tudo Bom, é sobre a placa e o coreto Cry Baby, hoje em Intercine Zaza, últimas semanas Silas, meu irmão Fabiana tenta ajudar Silas a escapar Você precisa sair do Brasil Você devia ir embora com a Tereza Mas pode ser tarde demais A tia é pra matar Nesta segunda, sete da noite Zaza Quem tem Globo, tem tudo O Miranda sabe que para ter um emprego bom Ele precisa se especializar Talvez ele não saiba Mas o governo investiu mais de 460 milhões de reais em qualificação profissional Talvez ele não saiba Mas isso beneficiou mais de 2,5 milhões de brasileiros como ele Mas de uma coisa ele sabe Com esse treinamento, ele pode ter um emprego melhor E enfrentar essa tal de globalização Qualificação do trabalhador Isso é emprego O ABC Plaza Shopping O novo shopping de Santo André Atraente e completo Igualzinho aos carros que ele vai dar pra você É a promoção Natal de carro novo A cada 20 reais em compras Você ganha o cupom E concorre a um quarsuíde por dia É isso mesmo É um quarsa por dia 18 até o Natal Promoção como essa Só mesmo o Plaza poderia oferecer pra você O ABC Plaza Shopping Fica na avenida que está de cara nova Avenida Industrial em Santo André Antes, eles viviam numa ilha distante Agora estão mais perto De você O mundo perdido Já nas locadoras Um lançamento sick Oferta de Natal C&A Pra você comprar muito E sua grana não ir pro espaço Por favor, uma de catupiry bem tostadinha Pois não, senhor De catupiry mesmo, viu? É claro Uma de catupiry no capricho, hein? Isso vai acabar em pizza Uma grande de catupiry, por favor Catupiry Catupiry, hein? Claro Aquela nossa de catupiry E isso não vai acabar em pizza Exija seus direitos Veja se o restaurante tem este selo Porque só catupiry é catupiry O Natal é uma das coisas boas da vida Não tem coisa melhor do que realizar o sonho De quem a gente mais gosta Conjunto de potes multiuso Cristalo Com três peças por apenas R$ 19,90 Baixela Flor Tramontina Com dez peças imperdível R$ 45,90 Micro-ondas Panasonic 42 litros Só R$ 249,00 Carrefour O Natal dos seus sonhos Querido Papai Noel Queria ganhar um aviãozinho Igual a vizinha do 22 O Brama Guaraná O refrigerante oficial do Papai Noel Promoção Feliz 1998 Compre no Ponto Brio Raspe Fórmio 1998 Ganhe presentes E concorra a dez carros Veja as ofertas Conjunto a laser gradiente Apenas quatro iguais de R$ 64,50 TV Sony 20 polegadas Apenas quatro iguais de R$ 79,50 Refrigerador Electrolux Em 13 vezes de R$ 52,10 O melhor preço O melhor crediário As melhores marcas Ponto Brio Faz Melhor E ponto Ele encontrou um milhão de dólares Mas levou de quebra um milhão de problemas Mas o que está acontecendo? O que é isso? E agora tem que fugir desesperadamente Se quiser viver É surpresa Sádica Perseguição Filme inédito Com Andrew McCarty e Scott Glenn Hoje em Tela Quente Quem tem globo Tem tudo Doutor Não consigo encontrar no arquivo Aquele documento que a sua mulher assinou Como é que? Anjo Mal Oferecimento Leite Fermentado e Acult Seja vivo E Acult de verdade Soda e Acult